Louco, alçapão! Meu Deus, alçapão! Noooooooossa! Ó o sapão, véi! E aí, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez eu vou trazer mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou ter trazido aqui uma nova addon de Naruto, no Minecraft Pocket Edition e Bedrock. Eu tava muito ansioso pra essa addon, porque é a addon do PorkinBR, galera. Mano, eu joguei a beta, tava muito top, tá ligado? Tava só esperando eu lançar e lançou ontem a addon e hoje já tá saindo o vídeo dela, porque aqui nós é muito rápido. Mas enfim, galerinha, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, porque o like motiva eu fazer cada vez mais vídeos mostrando addons, reviews e etc. Se não for inscrito, se inscreve-se no canal e ativa o sininho pra você não ficar por fora de nenhuma nova addon, nenhum vídeo, conteúdo que tá bem da hora. Isso, você vai estar ajudando o meu trabalho e o canal pro crescimento. E quem quiser falar comigo, me dê sucesso, tá aparecendo aí na tela. Tá, vamos parar de enrolação e já vou chegar mostrando a addon. Galera, eu tô aqui no Kreative, mas deixa eu entrar no Survival aqui rapidão. Porque, ó, quando você começa no jogo, você já vem com esses itens aqui, ó. Você vem aqui com a Lucky Block, tá, vamos quebrar a Lucky Block e pronto. Ganhei o Ketsurigam, você vem com a mesa de Jutsu, galera. Porque com essa mesa de Jutsu, ó, você vem aqui, ó, e consegue craftar as suas coisas, ó. Como você pode ver, você consegue jogar no Survival e craftar tudo. Tem aqui a mesa científica, galera, que é pra você fazer o seu Sharingan, como você pode estar vendo. E aqui tem a mesa de roupas, galera, ó. Você consegue fazer suas roupinhas. Tá bem top, tá bem da hora, tá bem liso. E eu separei aqui um baú, galera. Olha o tanto de coisa... Não, ah, esqueci. Olha isso, galera, olha isso que tá. Mano, olha isso que da hora, ó. Escolha o seu cabelo. Apertando o Shift, galera, vai estar aparecendo aqui no meu inventário vários tipos de cabelo, ó. Que eu tô mostrando aqui pra vocês. Calma aí. Ó, tem aqui, ó. Ah, já colocou o do Naruto sem querer, galera. Mas, ó, tem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, tem aqui o cabelo do Kakashi. Tem aqui o cabelo do Kakashi branco. Tem o Itachi Uchiha. Tem o do Itachi Zemanana. Tem o do Tobirama. Tem o do Boruto. E tem o do Naruto. Tá, vou estar escolhendo o Naruto Shippuden. Pronto. Ah, olha aqui. Ainda tem pra mim escolher as cores. Vou escolher preto, galera. Pronto. Tô com o cabelo do Naruto preto, galera. Caraca, que top, mano. Mano, muito da hora. E olha aqui, galera. Sensacional. Porque tem vários tipos de cabelo que você pode estar pegando, galera. Tipo que nem aqui, ó. Só mostrando aqui pra vocês. Se liga. Ó o tanto de cabelo, ó. Tem o do Itachi. Tem o do Boruto. Caraca, olha o do Boruto. Vou colocar o do Boruto aqui, galera. Caraca, mano. Vou ficar com o cabelo do Boruto. Tira o cabelo do Naruto preto aqui. Vamos usar o cabelo do Boruto, galera. Vou ficar com o cabelo do Boruto. Vai. Onde eu coloco. Pronto. Tô com o cabelo do Boruto. Mano, olha que top, galera. Mano, essa ADA tá muito incrível, velho. E o bom é que ela é muito HD. Eu acho que é 3D que você fala, mano. Muito linda, ó. Do Kakashi. Do Itachi. Olha aqui, ainda. Kakashi, ainda. Mano, tem muita coisa, velho. O cara é fã do Kakashi. Ó, Tobirama. Do Gara. Olha isso, mano. Tá muito top, galera. Muito top. Eu vou ficar com o cabelo do Boruto, mano. Como você pode ver, tá bem da hora. Eu posso escolher várias cores. Mas eu não quero escolher as cores do cabelo do Boruto. Eu quero ficar com a amarela mesmo. Deixa eu até pegar aqui a amarela. E é isso. Eu tô com a amarela mesmo, galera. E, mano. Deixa eu só dar aqui. E olha aqui, galera. Mano, olha o tanto de Sharingan. Eu não vou mostrar os mesmos Sharingan genéricos. Tem muito Sharingan. Eu vou perder muito tempo escolhendo. Então, eu só vou mostrar... Ó, eu vou mostrar o do Sasuke. Porque tem que mostrar o do Sasuke. Eu vou estar mostrando o do Madara. Cadê aqui o do Madara? Eu quero pegar... Aqui, ó. Maginkyou Madara e Maginkyou... Tá, não tem o Eterno do Madara? Tá, não achei o Eterno do Madara. Se estiver por aí, eu peço perdão. Vou estar mostrando o do Izuna. O do Shin. Ó, do Naka. Cadê? Aqui, ó. Do pai do Fugaku. Que é o do pai do Itachi. E o de Indra. Pronto. Vou estar mostrando esses Maginkyou. Galera, primeiramente, esse daqui é o Sharingan. Nível 1. Tá vendo? Esse aqui é o nível 2 desse Tumori. Esse é o 3. Esse daqui é o Maginkyou Eterno do Sasuke. Nice. Calma, a gente vai entrar no Survival, galera. Ó, esse aqui é o do Sasuke. Esse aqui é o do Madara, galera. Nossa, lindão. Esse daqui é o do Izuna, irmão do Madara. Esse daqui é o do Shin, que tá aparecendo em Moruto. Esse daqui é o do Naka. Caramba, mano. Top demais, velho. Esse daqui é o do Fugaku, que é o pai do Itachi e do Sasuke, galera. Bem top mesmo. E o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês tudo? Eu vou mostrar todos os Rinne Sharingan, tá? Porque aí vocês já conseguem ver o olho de todo mundo. Ah, eu não peguei o Rinnegan, né? Mas calma aí que eu também vou pegar o Rinnegan pra mostrar pra vocês o Rinnegan, galera. Pronto, galera. Peguei aqui o Rinnegan. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Olha o Rinnegan, mano. Muito lindo, galera. Meu Deus do céu. Tá muito lindo mesmo. Esse cabelo do Boruto tá muito da hora, galera. De verdade. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos estar mostrando aqui. Esse daqui é o Rinnegan Supremo do Naka. Toma. Não, peguei o do Madara, galera. Era o do Madara que tava ali, né, velho? Pode crer, mano. Do Madara. Tá. Esse daqui é de quem? Esse daqui é o da Naori. Ô, louco. O da Naori. Que da hora. Esse daqui é o do Fugaku, do pai do Itachi. Toma. Do Indra. Nossa, olha o de Indra, galera. Esse daqui é o do Itachi. Esse daqui é o do Izuna. Toma. Esse daqui é o do Rai. Esse daqui é o do Sasuke. O Sasuke todo mundo já conhece. Esse daqui é o do Shin. Esse daqui é o do Shisui. Nossa, o Sharingan do Shisui é um dos mais lindos, galera. Esse daqui é o do... Ah, tá aqui pro meu inventário. Deixa eu tirar. Tá em algum lugar. Calma aí. Não, onde foi parar? Aí. E esse daqui é o do Obito, galera. Toma. Nossa. Olha lá. Olha lá a marca no olho. Mano. Muito top, galera. Muito top. Mas eu vou estar mostrando outros modos aqui pra você. Caraca. Pula bem alto, galera. Tá. Agora aqui eu vou estar pegando o Byakugan. O Tensei Gun. O Jogun. O Modo Senin dos Sapos. E o Seis Caminhos da Kurama, galera. Então vamos lá aqui. Vamos ativar meu Byakugan. E toma. Meu Byakugan. Bem da hora. Toma o meu Tensei Gun. Nossa. O Tensei Gun. Cobira demais com esse cabelo do Boruto, hein. Toma o meu Jogun. Nossa. E esse aqui é o Modo Senin dos Sapos. E o Modo Reinclodou da Kurama. Meu Deus. Meu Pai Amado. Meu Deus. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Nossa. Tá muito lindo. Meu Deus. Gostei. Tá preula, véi. Nossa. Muito linda essa Adam. Meu Deus do céu, cara. Que isso, véi. Muito lindo. Tá. Aqui eu vou separar aqui alguns modos aqui pra vocês, galera. Que é uns modos bem legalzinhos que eu separei, ó. Se liga. Primeiramente tem a Asa de Papel. Toma. Minha Asa de Papel aqui. Eu não sei se eu vou. Não. Eu acho que eu não vou. Mas eu tenho a Asa de Papel da Conan, galera. Aqui é a Caçamba de Areia do Gara 1. Essa é a 2. Essa daqui é a 3. Essa daqui é a 4, que é a pequenininha, né? Certo. Areia de Ferro nível 1, que é a roupinha. Essa aqui é a nível 2. Você já tem a mão. Nível 3, o louco. Tem a Asa e a mão ainda. Tá. Deixa eu tirar daqui. Tá pegando aqui. E aqui. Já vamos pegar esse. E esse aqui. Calma aí. E esse daqui, galera. Olha aqui. De Ferro nível 4. Nível 5. Agora olha o nível 6. Tá. Prela, mano. Muito brabo, galera. Muito brabo. Esse daqui é o Mil Mãos. Tá. Mano, tá muito bonito. Tá muito HDzinho, mano. Olha isso, galera. E o Jutsu Sexy. Olha esse Jutsu Sexy, mano. Eu quero tirar o Mil Mãos. Deixa eu tirar o Mil Mãos. Se diga no Jutsu Sexy. E a BD com o Nessei. Tá muito da hora esse Jutsu Sexy, galera. Caraca. Muito massa, velho. Também vou estar fazendo aqui as roupinhas do jogo, mano. Eu tenho umas roupinhas muito massa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. E se liga. Essa daqui é a roupa do Ryuga. Ah, eu tô com o Jutsu Sexy, né? Eu tenho que tirar o Jutsu Sexy. Toma. Roupa do Ryuga. Tá. Não sei pra onde foi parar. Ah, nas costas. Pode crer. Vamos ver. A máscara do Obito. Tá. Eu tenho que tirar, então, aqui a roupa do Ryuga, eu acho. Não. Tenho que tirar o olho. Vamos ver. Máscara do Obito. Toma. Da hora. Manto da Katsuki. Tá. Tenho que tirar o quê? Toma. Nossa. Muito lindo. Muito lindo. O HDzinho. Tá preula, velho. Muito lindo mesmo, mano. Caraca, velho. Vamos ver. Esse daqui. Manto da... Ah, manto da Katsuki com a máscara do Obito. Bem top. Vamos ver. Esse daqui é o quê? Ah, manto do cara. Tá. Esse daqui já é de Boruto, galera. Já é de Boruto. Mano, bem da hora mesmo. Aqui. Calma aí. Agora tem a roupa do Senju e do Tios. Ah, não. Seninho do Sá. Olooo! Oh, 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 oh. Não, não, não. Se liga. Calma aí. Cadê meu modo do Seninho? Cadê meu modo do Seninho? Aqui, 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 aqui. Não, 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 não. Dá, coloca a música. Coloca a música do... É... Do Jirai aí na edição. Taranã. 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 Isso aí, galera, mano. Caraca, é muito da hora, velho. Agora vamos pegar aqui a roupa do Tobirama, galera. Toma a roupa do Tobirama. Bem da hora. Nice. Muito top, mano. Muito top. Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês umas coisas que eu separei, que é os spaws, galera. Eu vou estar mostrando todos os spaws aqui pra vocês, mano. Calma aí. Porque tem poucos spaws. Então, eu não vou demorar aqui muito, galera. É porque essa addon também é nova. Não tem muita coisa. Mas eu sei que vai chegar muita coisa, porque essa addon é muito promissora pra MCP. Ô, louco, ó o sapão. Meu Deus, ó o sapão. Nossa. Ó o sapão, velho. Dá pra subir nele? Não dá, mano. Caraca, velho. Não sabia do sapão, mano. Meu Deus. Tá, vamos soltar aqui. É o ninja figurante, galera. Como você pode estar vendo. Vamos ver. Ó o Gilk. Tá, mata Tabi. Nossa, Kurama. Vamos ver. Olha aqui, galera. A Oda é a cobra do Sasuke, né, mano? Pode crer. Tá, esse daqui é quem? Tá bugado. Mas eu não sei quem é, não. Ah, eu saio. Quem sai? Quem tá bugado? Shukaku. Shukaku tá lindo, hein, mano? Shukaku tá lindo, hein? Tá, vamos ver aqui. Ó o sapão. Ó o sapão, velho. E ó o Itachi. Mano, ó o olho do Itachi, mano. Olha isso, velho. Meu Deus, que personagem gostoso. Nossa, velho. Caraca, mano. Mas enfim, galerinha. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Antes de vocês se perguntarem, antes de tudo. Mano, o download tá aqui na descrição, junto com o canal do criador. Então passa lá que tá bem top, mano. Que Adam incrível. Dá pra fazer muita série da hora. Tão bonita que tá essa Adam. Todo mundo, meu coração, espero que vocês tenham gostado. Vamos bater aí 100 likes pra mim tá trazendo mais Adam de Naruto, mano. Na humilda. E galera, falta poucos inscritos pra gente chegar a 12 mil. Então compartilha a paz geral que eu conto com a ajuda de vocês. Isso vai tá me motivando a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Mais Adam. Então eu conto do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.